Senhor presidente, nesse momento de calamidade que vive o nosso município, que estamos mergulhados em violência, em que a marginalidade vai fortemente armada para as ruas, para nos assaltar, para sequestrar, o tráfico dominando a cidade, é de se destacar a atuação brilhante ontem desses policiais, desse 12º Batalhão, que fizeram uma atuação efetiva, eficaz, em que após abordarem os veículos que tinham nove marginais do Complexo da Maré, que voltavam no baile funk, no joque em São Gonçalo, conseguiram levar a óbito, cancelaram seis CPF dos vagabundos e ainda colocaram outros hospitalizados. Só não foi perfeita porque não foram todos para o saco. Então, destaco aqui a atuação brilhante. E aqui já também pego na esteira para poder fazer esse link com o projeto de lei que o prefeito quer fazer aqui para a cidade, em que ele quer fazer uma premiação para a pressão de fuzis. E aí ele coloca que não há de se ter violência para a pressão de fuzis. Eu gostaria de saber como que ele gostaria de fazer isso. Porque aprender fuzis sem ter violência é que nem fazer filhos sem fazer sexos. Então, nós vamos agora fazer uma emenda supressiva a esses dispositivos, porque não é possível você querer dar esse tipo de premiação, esse tipo de premiação, sem que haja a violência contra o marginal. Marginais que, na verdade, nós sabemos que não são trabalhadores, não são pais de família e, por isso, estamos apresentando essa emenda supressiva. Destaco aqui, então, a minha admiração. E foi uma grande atuação desses policiais militares. E é assim que deve ser feito. Pode ter certeza que, ano que vem, eles terão retaguarda jurídica para agir dessa forma e não serem perseguidos. Sobre a medida colocada aqui pela prefeitura, senhor presidente, eu acho que a gente tem que parar de valentia, bravura leiga e ir para razões técnicas, para a estruturação daquilo que funciona. Esses planos são escritos por gente que é do ramo, que entende do assunto, que não entende só de microfone, entende do assunto. E a melhor maneira de fazer a premiação dos policiais é por ações táticas perfeitas. Na minha opinião, esses bônus devem ser pagos, e assim nos dizem os especialistas, para ações táticas perfeitas, onde haja a apreensão de armamentos, o desmonte de quadrilhas e prisão de criminosos, evitando ao máximo a confrontação e o tiroteio. Vereador, você já falou, a vossa excelência já falou. Somente para destacar aqui quais foram os policiais que estavam nessa brilhante operação, porque eu acabei esquecendo de citar cada um deles. Capitão Diego Ferreira dos Santos, o primeiro-tenente, Marcos Vinícius Braga da Silva, sargento Fabiano Gonçalves, subtenente Paulo César dos Reis, cabo Diego da Costa Peixoto, cabo Carlos Henrique Monteiro de Souza, segundo-sargento Cosme Damião Justino, cabo Rony de Oliveira Amaral, tem outros, tem outros, tem outros que não estão aí nas moções. Cabo Antônio Marcos da Silva Pereira, cabo Marcos Aurélio de Barros Matos, cabo Rodrigo Brandão Machado, cabo Gustavo Gomes Cardoso e o Jorge Magalhães Salles de Silva, que é cabo também. E também destaco aqui a presença dos meus dois amigos da CORE, policiais civis com vossa excelência, que são da CORE, que estão aqui nas galerias, Ulisses e Sawan, duas pessoas que combatem o crime de forma muito contundente e que são especialistas e não como palpiteiros aqui que querem dizer que somente por pegar um microfone e não ser policial, nós não entendemos do que é realmente a atividade policial. É muito fácil falar disso sendo vice de uma pessoa que é defensora da lógica do assalto, como a Marcia Tiburi. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto